E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela E tô estreando aqui no GTA V, aí o Multiplay, né? Olha aí que jogo maravilhoso, galera Uma série chamada Eu Sou Malandrão Então logo de cara eu vou pegar aqui uma máquina Então galera, por que eu sou malandrão? Porque eu vou cometer vários tipos de... De delito aí contra outros players online, né? E pra começar... Tem um aqui logo perto de mim Eita, que beleza de máquina, hein galera? Largando logo um Drift aqui Cadê ele, rapá? Ui! Após eu bato meu carrinho, velho O cara tá aqui, ó Acho que ele tá pintando o carro O jogo tá muito lindo, galera Tem um ali, ó Pertinho de mim Vamos estrear logo a sério com aquele ali, hein? Arranhou meu carro, otário Cadê ele? Tá por aqui, galera Vamos ver se a gente Encontrar ele por aqui Aqui o cara, aqui o cara, galera Saia O jogo dele tá pausado, velho Não acredito, será que eu consigo matar? Consigo não, velho Acho que eu não consigo, não Vamos atrás de outro Vixe, havia uns homens Vamos atrás de outro, galera Primeira vez que eu tô acessando o jogo Eu só fui só dar uma configurada, galera Nossa Ah, já não gostei Estraguei meu carro, velho Não venha, polícia Que vocês não vão achar nada aqui Tem um carinha aí na frente, velho Vamos ver se eu acho ele Vamos lá Aquele tá ali, velho Nossa, eu tava olhando pro mapa ali Nossa, o que que é isso, velho Olha só os bugs escrotos Mas não dá nada não, mano Ele tá aqui, ó Olha ele aqui, olha ele aqui, velho Nossa, velho O cara me empagassou, mano Vou atrás Não vou deixar por isso mesmo, não Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Nossa, eles tão me atirando, velho Ele tá aqui, o safado Não vou gastar munição, não Porque eu só tô com a arma mexeu nunca Vou ter que pegar outro carro Vou ter que pegar outro carro Nossa, o cara foi embora, velho Vai, 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 vai Eita, belezinha Vamos lá Vamos, eu consigo pegar ele ainda Já vê uns homens da lei ali Ai, seu polícia Nossa, duas estrelas já Nossa, duas estrelas já Ai O cara já tá ali, mano O cara caiu fora, velho Mano É dele, é dele Cadê o cara? Vou ver se eu pegou ele Sai, otário Que aqui você não pega Eita, merda O cara é malandrão, mano Vou pegar, vou pegar Vai, 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 vai Ui Vai Vai Me pegou Vai me matar Nossa, galera Tá muito louco, velho Nossa, o carro traçou Vou ver se eu pego aquela beleza Ah, velho Me pegou Nossa, galera Ele me pegou, galera Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo rápido Só foi pra estrear aí mesmo A abertura da série aí No multiplayer do GTA V O jogo tá muito lindo Se gostou aí Deixe sua avaliação Comentário Se inscreve no canal E valeu, galera Até o próximo vídeo Até mais Fui 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 Tchau 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 Tchau